Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer muita força com os braços e com o abdômen. Não só o abdômen, principalmente a parte das costas, a musculatura paravertebral. Então a gente vai fortalecer muito as costas que ajudam muito na postura, beleza? Sempre tem aquele material de apoio, dois bloquinhos, alguma coisa que você consiga se apoiar e afaste. Hoje a gente vai precisar muito, mas é sempre bom ter esse material de apoio ao seu lado, beleza? Vamos começar, a gente já começa arrepiando como? Com a prancha. Nem arrepiando você consegue ficar aí facilmente mais de um minuto na prancha, né? Deveria, se não, vamos começar aqui. Prancha, nós vamos fazer a prancha de cotovelo, que é importante. Cotovelo alinhado com o seu ombro. Quando você tirar o seu joelho do chão, não deixe a bunda ficar lá no alto, tá? É bom você se filmar para ver como é que está a sua prancha. Abaixa ela, fica lá na posição, não pode empinar o bumbum, ó. Então, entra bem para ativar o abdômen. E aqui a gente fica durante... Vou botar aqui cinco respirações, mas se você ficar na apneia não tem problema, tá bom? Vamos lá, respira um. Se tremer, não tem problema, tá? Respira dois. Respira três. Ficou ruim, ó, você pode botar o joelho, mas não sai dela. Respira quatro. Respira quatro. Respira cinco. Aí, ótimo. Desceu. Eu estou com o tempo aqui, eu vou por tempo também, mas a respiração sempre coloca você no eixo para ficar mais atento ao movimento. Nós vamos fazer agora um superman alternado. Como é que é o movimento? O superman seria... Não sei nem porque chama superman, mas superman voa assim, mas tudo bem. Você vai subir braços e pernas, tá? Isso seria a postura para ficar lá firme. Só que a gente vai subir alternado, ou seja, para mexer com o tic-tac. Braço direito, perna esquerda, depois a gente alterna. Um, dois. Vou alternando. São dezesseis, no total dá oito para cada lado. Lembra muito de ativar a musculatura aqui das costas. O joelho sempre esticado, senão você faz isso aqui, ó. E aí você não faz nada. Beleza? Vamos lá? Prepara, sobe. Um, alterna. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mais oito, vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Aí, moleza. Agora nós vamos trabalhar a parte lateral. Viu que eu estou fazendo toda essa região aqui, que a gente chama de core, né? Prancha lateral. Cotovelo, debaixo do ombro, tem um alinhamento todo dos meus ombros, com meus quadris, com meus joelhos, com meus tornozelos. Se aqui é difícil, possibilidades. Afastar uma perna e a outra, para te dar mais base e você não ficar rebolando muito para cair. Não consigo ficar ruim subir aqui, não está legal. Dobre o joelho de baixo, mas mantenha ele na linha. Cuidado para não colocar ele lá na frente, senão não fica legal. Joelho alinhado com o quadril, pega uma linha de referência, tá? Se você tem um yoga médico que tem uma linha melhor ainda, você sobe querendo empurrar o quadril para o alto para ativar essa parte do abdômen. Beleza? Vamos lá, prepara. Vamos para cinco respirações que vai dar uns 30 segundos. Preparou? Subiu? Fica lá. Respira um. Respira dois. Respira três. Respira três. Respira quatro. Respira cinco. Vou acrescentar mais uma só. Respira seis. Aí, ótimo. Desceu. Vamos fazer para o outro lado. Você só precisa só virar. Mas para eu não ficar de costas, eu vou mudar de lado aqui. Beleza? Vamos lá? Colocou tudo em linha. A sua posição, você consegue fazer. É a perfeita. Só faço com o que você tem. Subiu. Fica lá. Vamos lá. Respira um. Respira dois. Respira três. Respira quatro. Respira cinco. E a última. Respira seis. Ótimo. Estou virado para cá. A gente volta para a primeira. O primeiro exercício é a prancha de novo. Vamos fazer tudo duas vezes para dar um trabalho. Porque uma é muito pouco. Agora, eu vou adicionar um tchan. Se você fez a prancha de cotovelo, aqui ou aqui, e está te esforçando o abdômen, beleza. Agora, só para a gente alternar um pouco, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a prancha, eu vou alternar. Cotovelo, cotovelo, mão, mão. Se você não consegue, ou começou e parou no meio, volta e fica no cotovelo. Não estou conseguindo? Volta no joelho. Só não larga e desiste. Tenta fazer uma versão mais fácil. Já te dei algumas aqui. Vamos lá? Vou fazer dez subidas, tá? Repara, foi. Um. Alterna. Dois. Se você está na prancha, continua lá. Alterna. Três. Vamos lá? Quatro. Cinco. Aí, só mais cinco. Vamos lá? Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Aí, desceu. Agora pode relaxar. Vamos fazer o superman, só que agora não vai ser alternado. Agora eu quero dar uma ênfase maior ali nas costas. Você vai subir. Eu vou permitir. Permitir? Nossa, olha. Ousado. Você pode afastar ligeiramente as pernas. Não afasta muito, tá? Um pouquinho. Agora a gente vai subir como se fosse estar pulando de paraquedas, tá? Então você vai tirar a mão. Vai juntar as escápulas lá atrás. Vai subir a perna com a perna esticada. Vai usar a musculatura das costas. É importante que a gente vai ter movimento que eu preciso dessa ativação das costas. Nós vamos subir. Ficar cinco segundos. Descer. Repetir por seis vezes. Totalizando os trinta segundos. Vamos lá? Preparou? Subiu. Fica. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Desceu. De novo. Sobe. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Foram dois. Mais quatro. Sobe. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Vamos lá? Foi a metade. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Vamos lá para a quarta. Subiu. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Quinta. Vem. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. A última. Subiu. Fica. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Aí. Beleza. Pode sentar aqui atrás. Nos seus calcanhares. Estica o braço à frente. Três respirações aqui em balasana. Para descansar a sua coluna. Respira um. Respira dois. Respira três. Respira quatro. Foi até bonzinho. Dei uma quarta aqui. Vamos lá para a prancha lateral. Tá? Então, apoiou. Ficou em linha. Acha a sua posição. Fica lá. Respira um. Respira dois. Respira três. Respira quatro. Respira cinco. Respira seis. Aí. Ótimo. Desceu. Troca o lado. Prepara. Ficou tudo em linha. Lembra? Tornozelo, joelho, quadril, ombro, cotovelo. Tudo em linha. Subiu. Fica lá. Respira um. Respira dois. Respira três. Respira quatro. Vocês tentam. Empurra bem o quadril. Respira cinco. Tá ativando essa parte aqui de baixo, hein? Respira seis. Aí. Ótimo. Desceu. Maravilhoso. Como eu falei, vai ter muito apoio sobre os braços, tá? Agora nós vamos fazer uma movimentação da prancha para o down hard dog. Eu tenho algumas sugestões se você quiser subir um pouquinho o nível da sua prática, tá? Então, nós temos aqui, ó. Prancha da hard dog. É só você empurrar, levando seu quadril lá para o alto, colocar sua cabeça entre os braços e a gente volta. Quero complicar um pouquinho. Você vai fazer o mesmo movimento. Vai. Só que quando você voltar para a prancha, você tenta descer numa flexão, empurra e volta. Essa flexão você também pode fazer em níveis. Por exemplo, eu consigo voltar, fazer um pouquinho de flexão e voltar. Ótimo. Já faz. Tá? E o último nível seria você fazer o mergulho. Faz o mergulho para a cobra e volta para o down hard dog. Faz o mergulho e volta para o down hard dog. Então, tem opção para todo mundo. Beleza? Vamos fazer só 10 repetições. Dá uma respirada, fazer mais 10 repetições. Tá? Vou mostrar o básico e depois eu vou brincando no meio do caminho. Vamos lá. Então, 1, eu entro para o down hard dog e volto para a prancha. 2, entro para o down hard dog e volto para a prancha. Pode fazer a flexão e voltar. 3, down hard dog, prancha. 4, down hard dog, prancha. Continua. 5, prancha. Down hard dog, prancha. 6, repete. 7, repete. 8, repete. Prancha. 9, é um hard dog. Prancha. 10, joelhos no chão. Entra a embalança. Braço fica bem à frente, testa a mão no chão. Respira. 1, respira. 2, respira. 3. Aí, ótimo. Força. Vai até onde você puder. Lembra, você começou numa variação mais difícil, não conseguiu sustentar. Volta para a mais básica. Não deu de jeito nenhum. Aí você para e espera o próximo movimento. Vamos lá. Prancha, vem. Subiu lá. Dá um hard dog. Vem para a prancha. Fomos 1. Dá um hard dog. Vem para a prancha. 2. Dá um hard dog. Vem para a prancha. 3. Dá um hard dog. Prancha. 4. Continua. Hard dog. Prancha. 5. Só mais 5. Dá um hard dog. Prancha. 6. Dá um hard dog. Prancha. 7. Dá um hard dog. Prancha. 8. Dá um hard dog. Prancha. 9. A última. Dá um hard dog. Prancha. 10. Joelho no chão. Desce. Entra na embalaça. Respira. 1. Respira. 2. Respira. 3. Aí. Ótimo. Presta atenção agora para explicar o próximo movimento. O próximo movimento, esse eu tiro um pouco do pilates, tá? Eu conheci mais do pilates. Chama-se one diving. Só que eu já vi em outras práticas também. Qual o grande lance? Lembra que eu falei para você usar muito a musculatura das costas? Agora a gente vai treinar, sustentar ela e fazer um balanço. Ou seja, é como se eu empurrasse minha posição para a postura da cobra. Claro que se você não consegue fazer aqui em cima, você pode fazer um pouquinho mais aqui embaixo. Só que aqui eu só não estou empurrando e estou largando o meu corpo. Porque agora quando eu descer, eu estou com as costas ativas e é como se eu fosse uma cadeira de balanço, ó. Eu estou firme. Eu não desço, largando o meu tronco. Eu estou ativo com as minhas costas. Beleza? Então a gente faz esse empurro aqui. Esse empurro. Te dá essa empurrada aqui, ó. E volta. A mão ela vai te ajudar. Caso você desça e não consiga voltar. Então ela te ajuda a empurrar novamente. Mas leva atenção em manter aqui as costas contraídas. Abre bem o peito. Tá? Isso pode ficar grande o quanto você puder. Ó, balança. Volta. Nós vamos fazer dez balanços com uma pausa aqui em cima. Então você vai apoiar sempre a mão. Então vamos lá para o teste. Vem. Teste não. Vamos fazer logo. Vem. Desceu. Um. Foi. Dois. Perna dura esticada. Três. Ativa as costas. Não deixa ela relaxar não. Quatro. Força. Cinco. Mais cinco. Vem. Cinco. Quatro. A mão é figurativa. Três. Viu? Pode até tirar a mão. Dois. E a última. Um. Aí, ótimo. Senta lá atrás novamente. No chão canhares. Estica o braço à frente. Sei que você fez um belo mergulho do cisne agora. Merece esse descanso. Respira um. Respira dois. Respira três. Então vou ensinar uma pose agora. Que ela é muito boa para foto, hein? Pega essa. Na verdade, tem uma postura que você só coloca a mão no chão e sobe as pernas. Tá? O peito fica no chão. Você vai subir o máximo possível. Eu vou subir quase o microfone. Então eu vou terminar estagando o meu microfone porque o pescoço vai meio no chão. O que você pode fazer? Eu quero ganhar a flexibilidade da minha coluna. Ao mesmo tempo que eu ativo as costas. Então eu uso um apoio. Por exemplo, eu vou subir minha perna direita. Com a perna esquerda eu faço uma base. Com a perna direita eu vou tentar esticar e colocar meu joelho lá em cima. Tentar subir o máximo ela. E aqui é a posição. Daqui você pode até incrementar, ó. Tentando tirar o peito. Ativando as costas. Beleza? Vamos lá. Vou esperar você entrar na posição. Então, de novo, ó. A mão pode ficar aqui ou a mão pode ficar aqui na lateral. Subiu a perna. Apoiei o meu joelho lá no pé. Estiquei a perna pra cima. Estica bem o joelho, tá? Estica a coxa contraída. Usa bem a coluna. Fica lá. Respira um. Respira dois. Respira três. Respira três. Respira quatro. Ativa as costas. Ativa as costas. Não relaxa não. Ativa. Respira cinco. Aí, ótimo. Desceu a perna. Vamos alternar. Então, ó. Vou levantar a minha perna esquerda agora. Dobrei. Fiz base, ó. Aproxima bem o joelho no meio do tapete, tá? Se ficar lá longe, a perna vai ter que ir lá pra cima. Eu não quero que cruze. Coloca o joelho mais pro meio. Sobe o joelho. Apoie no pé. Estica lá. Fica. Um. A mão pode sair aqui também, tá? Ou aqui do lado. Respira dois. Se der, sobe um pouquinho mais. Pode subir aqui na coxa. Ou sobe na coxa. Respira três. Respira quatro. Respira cinco. Aí, desceu. Fica em quatro apoios. Vou fazer só um cat call pose pra trabalhar a coluna. Beleza? Cinco vezes só. Então, vamos lá. A gente inspira aqui em cima. Solta o ar. Fica bem corcunda. Um. Volta. Inspira. Solta. Dois. Inspira. Solta. Três. Inspira. Solta. Quatro. Inspira. Solta. Cinco. Aí, ótimo. E o último, que é a parte do desafio do apoio, tá? A gente brincar com a invertida. O maior apoio que você pode fazer sobre as mãos é quando você faz uma parada de mão. Então, vamos começar com a base. Base de um triângulo, tá? Eu faço isso aqui, ó. Triângulo. Como se fosse um triângulo equilátero. Então, eu coloquei no chão. Minhas mãos vão ficar onde estão meus cotovelos, tá? E o topo da minha cabeça vai ficar onde é que estão em coto das minhas mãos. Então, mão, mão. Minha cabeça, eu vou com o topo. O topo da cabeça. Não é a testa, pra você não forçar a cervical. Você pode ter um travesseiro também, caso sua cabeça seja sensível. E aí, você só vai fazer isso, ó. Aprender que você tá empurrando o chão, tá firme, tá? E daqui, ó, subir o quadril. Só isso. Essa é a base. Ficou tranquilo? Você tá conseguindo ficar assim? Você vai testar o joelho em cima do cotovelo, pra ver se o seu cotovelo não tá sambando. Então, ó. Coloquei. Subi o quadril. Trouxe o meu joelho esquerdo em cima do cotovelo esquerdo. Se você colocou e tá bambiando, empurra o chão, empurra o chão, firma a mão no chão e sente só o peso da sua perna sobre o braço. Não é pra colocar a coxa, é pra colocar o topo, tá? Bem encaixa. O seu joelho, ele encaixa aqui, ó, na parte do seu cotovelo. E vamos alternar. Vamos fazer com uma perna, com a outra. Lembra, se você não tá confiável, não faça esse agora, tá? Só a base e a cabeça já tá bom. Então, ó, base, cabeça, subi o quadril. Trouxe perna esquerda. Hum, ok. Vou trazer perna direita. Sentir aqui o peso. Ah, tá, tá firme. Ok. Vamos ver se você consegue agora. Trouxe perna esquerda. Firmei. Tenta trazer perna direita. E você já tá na pose do elefantinho. Tá? Essa aqui é a base pra começar a subida da invertida. Respira. Fica cinco. Fica quatro. Fica três. Fica dois. Fica um. Tirou uma perna. Tirou a outra. Veio no chão. Voltou. Viu? Um desafiozinho aí no começo. Claro que tem outras bases. Outras invertidas. E até deixo aqui a sugestão. Se você quer alguma coisa de invertida aqui no canal. Eu também adoro parar de mão. Fala aqui, ó. Quero aprender invertida, Rafael. Faz aqui hashtag. Escreve no comentário. Que eu sei que vocês estão precisando. E aí vai ser um prazer poder guiar vocês nessa jornada de virar o mundo de cabeça pra baixo. Gratidão pela presença. Lembra, ainda mais agora que a gente fez força. Terminou? Relaxamento guiado. Clica ali. Faz o relaxamento pra você estar pronto pra qualquer outra atividade. Gratidão mais uma vez. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu!